Olá, meus amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Previdenciário, professor Eduard Tanaka, e vamos falar da diferença entre empresa e empregador doméstico. Gente, essa aula aí é muito fácil e cai em prova. É o tipo de questão que você vai garantir e acertar. Então, gente, é fácil, olha. Qual a diferença? Bom, primeiro, é empregador doméstico quem tem o quê? Quem tem empregado doméstico, ou empregada doméstica, certo? Simples assim, acabou. Então, uma coisa você já matou. Empregador doméstico quem tem empregado doméstico, tranquilo. É empresa quem tem empregado. Quem tem empregado, ou no caso, trabalhador avulso. Trabalhador avulso é o órgão de trabalho, que ele é equiparado à empresa. Bom, então, ou é empresa ou é empregador doméstico. Então, gente, uma coisa importante é o seguinte, o conceito de empresa para o direito previdenciário é totalmente diferente aí do conceito de empresa para o direito civil, para o direito comercial e para o direito empresarial, tá? A gente vai, então, comentar alguma coisa para você. Então, fique com essa ideia aqui, né, uma ideia bem simples, mas que funciona para grande parte das questões, mas te vai falar um pouquinho sobre equiparados à empresa que talvez você nunca tinha ouvido falar. Então, tá lá, né, empresa. O que é empresa? Considera essa empresa firme, individual, sociedade que assume risco de atividade econômica, rural, conflitos lucrativos ou não, né, bem como órgãos, entidade da administração pública direta, indireta e fundacional. Olha, órgão público, gente, órgão público é uma empresa? Olha, para o direito empresarial não, órgão público não é empresa. Nem personalidade jurídica tem, mas para o direito previdenciário um órgão público pode ser uma empresa, a partir do momento que ele tem empregados. E ainda mais, gente, nós temos o que a legislação previdenciária chama de equiparados à empresa, e são tratados como empresa. Por exemplo, olha aqui, contribuinte individual, contribuinte individual em relação à seguridade que lhe presta serviço. Imagina que eu sou dentista, pessoa física, na verdade eu sou de verdade, eu já fui dentista, né, já fui dentista, eu sou dentista, só que eu não exerço mais odontologia, né. Bom, imagina então que eu fui dentista e eu não tinha sido IPJ, não era pessoa jurídica, não era empresa para o direito empresarial. Mas, para o direito previdenciário eu era empresa, por quê? Porque eu tinha secretárias. Eu tinha segurado que emprestava serviço de secretárias, que trabalhavam, que eram empregadas. Então, para o direito previdenciário eu sou empresa, eu era empresa. Uma igreja, por exemplo. Igreja é empresa, gente? É simples, pequenas igrejas, grandes negócios. Não, igreja a princípio não é empresa, igreja é uma igreja. Mas se ela tem ali uma secretária que trabalha, atendendo o telefone, anotando as coisas ali, é, ela é uma empresa em relação àquela secretária. Beleza? Vamos ver aqui mais situações em que a legislação equipara a pessoa e a empresa. Então, o primeiro contribuinte individual que eu falei para vocês, cooperativa, associação, entidade de qualquer natureza ou finalidade, inclusive missão diplomática e repartição consular de carreiras estrangeiras. Então, se eles estiverem empregados, eles vão ser empresa, uma cooperativa que tenha um empregado, vai ser uma empresa. Uma associação que tenha um empregado, vai ser considerada empresa. Ah, mas é uma associação filantrópica, não tem fins lucrativos, não importa. Não importa se tem fins lucrativos ou não. Contratou uma pessoa para trabalhar recebendo dinheiro, ou seja, uma empregada, um empregado, ele vai ser empresa. O que mais? Olha lá, no caso do trabalhador avulso, operador portuário e órgão gestor de mão de obra, e que trata a lei 8.630 de 93. E, aqui é importante, o proprietário ou dono de obra de construção civil quando pessoa física em relação ao assegurado que lhe presta serviço. Como que é, Tanaka? Proprietário, dono de obra de construção civil? Quer dizer, eu estou construindo minha casinha, meu puxadinho lá que eu casei. Quem casa quer casa, é que constrói puxadinho na casa dos pais. E, aí, eu coloco umas pessoas para trabalharem lá. Eu sou dono daquela obra em relação a essas pessoas que estão trabalhando. Eu sou empresa? Exatamente. Você é empresa, você tem que pagar a contribuição previdenciária daqueles pedreiros que estão trabalhando para vocês. Ah, mas eu fiz um contrato, não tem nada a ver com isso, não sou empregado. Não importa. A legislação é bem clara. Ela fala, você é dono da obra? Se tem pessoa física trabalhando na sua obra, você é empresa em relação a eles. E eles são seus empregados. Mesmo que vocês não os chamem de empregados, não o trate como empregados, mas eles são considerados empregados. Ah, mas se eu contratar uma empresa para construir o meu puxadinho, aí é outra história. Estou falando quando você contrata pessoas físicas, contrata o pedreiro para fazer o seu puxadinho, então, a princípio, você é equiparado à empresa. É só ver que a legislação fala bem claro sobre isso. Bom, e aí, se você agora é, tem empregado doméstico, você é empregador doméstico. Simples assim, né? Considerar-se empregador doméstico, aquele que admite o seu serviço mediante remuneração, sem finalidade lucrativa, é empregado doméstico fácil demais. Beleza? Legal, vamos ver como caiu numa prova, vamos ver uma questão. Olha aqui, né? Mas temos aqui, tá lá, a Associação de Ajuda Juvenil, tá falando que uma associação, sociedade civil, presta serviço a seus sócios, não tem finalidade lucrativa. Beleza. Remunera pelos serviços prestados como empregados, tá falando que empregados, um atendente, fica lá na frente atendendo as pessoas, um digitador, um zelador e uma cozinheira. E, eventualmente, de vez em quando, utiliza-se do serviço de uma faxineira. Em fase da situação hipotética, julgue os ídices a seguir, relativo à AAJ, né? Que é a AAJ, a Associação de Ajuda Juvenil, do ponto de vista da Previdência Social. Então, pessoal, tirando a faxineira, a faxineira, o que que ela é? Tá falando que é eventualmente. Ela é contribuinte individual. Tirando a faxineira, que vai lá eventualmente. Aí, se fosse uma faxineira que iria todos os dias, não eventualmente, não eventualidade, aí sim seria uma empregada. Mas tudo bem, ele deixou bem claro que é eventualmente. Então, a faxineira é contribuinte individual. Tirando a faxineira, o resto do que que é? O resto do empregado. E a associação vai ser o quê? A associação vai ser empresa. Ah, mas como ela é empresa, é uma associação, não tem fim lucrativo, ajuda juvenil, não importa. Não importa, até órgão público é empresa. Não é verdade? Tá, então, ela vai ser, para o direito presidenciário, vai ser uma empresa, porque ela tem um atendente, tem digitador, tem zirador, tem cozinha, todos são empregados. Tá? Então, tá lá. A faxineira, ela é contribuinte individual. O resto, o que que é? Zirador, cozinheiro, agitador, tem tudo empregado. E aí, fazendo, sabendo disso, olha aqui, vamos ver, vamos ver as perguntas aqui, né, se expondo certo ou errado. Não é empresa, a associação não é empresa, pois não possui fins lucrativos. Não importa, tá errado. A associação, sim, ela é empresa. Não importa se possui fins lucrativos. Ela é uma equiparada a uma empresa. Então, tá errado. Dois, a associação deverá descontar contribuições da remuneração da atendente e do digitador como segurados empregados. Tá certo. Ah, mas faltou da cozinha e do zirador. Tudo bem, mas tá certo. Tem que descontar da atendente e do digitador. Se tivesse falado somente da atendente, somente do digitador, aí estaria errado. Mas aqui tá certo, não tá errado, não. Então, três, está obrigado a calcular, recolher as contribuições do zirador e da cozinheira na categoria de empregado doméstico em razão da ausência de finalidade lucrativa. Gente, empregado doméstico, você tá lembrado que ele presta serviço à pessoa ou família. Ora, nesse caso, tá prestando serviço por uma associação. Então, não é empregado doméstico. Não importa se tem fins lucrativos, no caso do empregado doméstico, não pode ter fins lucrativos. Mas é pra uma pessoa ou família. Aqui a associação, então, está errada. Quatro, não possui obrigações previdenciárias em relação à faxineira, pois não está configurada a existência entre essa associação de vínculo empregatício. Ora, a faxineira, ela é contribuinte individual, tá? Talvez você não saiba agora. Depois a gente vai explicar pra vocês. Mas contribuinte individual, a empresa tem que fazer recolhimento referente a essa faxineira, referente a esse contribuinte individual que presta serviço. Inclusive, nós chegamos até a ver quando estudamos o artigo 195 da Constituição, né? Lembra? Que a empresa, ela faz o pagamento da patronal a qualquer pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Então, só lembrando das primeiras aulas, você mataria essa questão, já saberia que essa questão está errada, porque ela fala, ela fala o quê? Que não possui obrigação previdenciária, na verdade, possui, então está errada, beleza? É isso aí. Se você gostou, dê um joinha, compartilha a nossa aula, inscreva-se no nosso canal, aperta o sininho. A dica que eu dou pra vocês é, faça questões de concurso público. Fazer concurso público é que nem andar de bicicleta. Você tem que treinar. Não adianta eu te ensinar teoricamente, ah, você vai pegar, vai sentar na bicicleta, vai começar a pedalar assim, vai segurar, não. Você vai ter que treinar, vai ter que cair às vezes. Mesma coisa, a questão de concurso público é fazer, estudar pra concurso público é fazer questões, é errar questões, é tomar tombo. E isso acontece, isso é normal. Mas é importante que você esteja sempre praticando. Beleza, pessoal? É isso aí, bons estudos, um grande abraço, até mais, tchau, tchau.